Música 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 Ora boas pessoal daqui quem fala é o Zipper e estamos aqui para mais um vídeo mais uma gameplay e bem vamos aqui fazer umas partidinhas de Skywars como vocês podem ver estou aqui no lobby do Skywars Música Música mas bem nós vamos aqui vamos aqui fazer umas partidinhas e nós já voltamos bem pessoal estamos aqui no mapa Savannah vou aqui de Kitswordman e bem como vocês podem ver o meu PC não é nada da NASA e bem eu vou ter aqui uns problemazinhos a gravar porque é bastante fudido vocês gravarem com um i3 de 2 gigas de ram então vejam lá como é que eu estou a gravar só para vocês espero que vocês deem o valor porque é bastante fudido e ainda por cima ter um computador da xuxa ai ai bem para para qual é que eu vou fazer caminho aquele que eu penso em todo é bugado aquele já está a fazer caminho olha bem mais provável é que aquele vá ocorre vou responder que não ah onde vai não quero que eu veja as bolas de novo pois aquele começou a roxar mas não acabou Este pé é de time Mas é sempre daquelas times que são falsas Estão a ver? É daquelas times que Anda cá que eu vou fazer time contigo E ao fim do tempo já me estão a matar Mas bem É melhor eu ter aqui cuidado Como podem ver Foda-se Enfim Ele também morreu Caiu Bem feito Mas bem pessoal Deixem o vosso like Meta 25 likes E é Outra vez espero que tenham curtido E fui